Jornal TV Sul, oferecimento residencial Vale da Mata, seu novo endereço em Guaxupé está aqui. Investimento seguro é aqui, no residencial Vale da Mata, obras aceleradas e condições de aquisição que deixarão seu lote ainda mais perto de você. Aproveite, seu novo endereço em Guaxupé está aqui. Terça-feira, 6 de junho, confira os e-saxes do Jornal TV Sul de hoje. Unifeg promove Semana de Meio Ambiente. Henri Vitor expõe os cantos do meu canto no Teatro Municipal de Guaxupé. Eu sou um apaixonado por Guaxupé e quando eu soube que eu vim a fazer a exposição aqui pela quinta vez, junto com o aniversário da cidade, eu me senti um cara privilegiado. Semana de Comunicação tem como objetivo interligar a comunicação com o meio ambiente. A primeira-feira do Terno, de Paraguaçu, vive a expectativa de realizar eventos no setor que mais emprega na cidade. Poste de Caldas inicia seus voos para Belo Horizonte. O Jornal TV Sul começa em 30 segundos. O Residencial Vale da Mata, em Guaxupé, chegou até você. Viva em um bairro com ótima localização, próximo de pontos estratégicos e do centro do município. Com obras aceleradas, a oportunidade de fazer um ótimo investimento chegou. Aproveite, temos condições flexíveis de aquisição, como as parcelas balão, que prometem facilitar sua compra. Estamos à sua espera para fechar esse ótimo negócio. O Residencial Vale da Mata é uma realização Jodil Empreendimentos. Ontem aconteceu a primeira palestra da Semana de Meio Ambiente no Unifeg. Na noite, a palestrante Ana Cristina de Souza falou sobre legislação ambiental. As leis que tratam do meio ambiente no Brasil estão entre as mais completas e avançadas do mundo. Até meados da década de 90, a legislação cuidava separadamente dos bens ambientais de forma não relacionada. Com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, ou Lei da Natureza, a sociedade brasileira, os órgãos ambientais e o Ministério Público passaram a contar com um mecanismo de punição aos infratores do meio ambiente. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a legislação ambiental. Então, a proposta não é tratar de uma lei específica dentro do direito ambiental, mas falar um pouquinho na mudança do paradigma do processo legislativo, de como as leis passaram a ser pensadas a partir da década de 80, especialmente no Brasil. Mesmo sendo uma semana de meio ambiente, é um tema bem complexo e acaba englobando os alunos de direito, e isso ajuda muito na parte pedagógica dos alunos, como destaca a Ana Cristina. Se nós pensarmos em termos de demandas regionais, uma região eminentemente agrícola, com conflitos de toda a ordem, especialmente ambientais e agrários, é absolutamente pertinente que nós tenhamos aqui os alunos do curso de direito para discutir um pouquinho, para refletir sobre esse dia. Para este aluno que estava presente na auditória, Elia José, o momento foi de muito aprendizado e que vai muito além do conhecimento para o seu currículo. É uma experiência que nós estamos adquirindo aqui hoje, cada um dos alunos, principalmente os cursos de ciências biológicas, nós temos, futuramente, a gente já tem um trabalho desenvolvido com esses alunos, futuro, e dar continuidade, principalmente, a gente conseguir dar continuidade no futuro, não se ficar somente no ramo universitário, mas em outras escolas, em outros meios de educação, a gente está trabalhando esse meio ambiente com eles também. O secretário municipal de desenvolvimento econômico e meio ambiente aproveitou o momento para destacar a importância desse evento. Esse evento é de grande importância, a Semana do Meio Ambiente, para que toda a população se conscientize a respeito dos fatores de mudança de clima, preservação ambiental, o que cada um pode fazer para melhorar a nossa vida, o nosso meio ambiente e o nosso planeta. Então, iniciativas como essa, partindo do Unifeg, do ambiente acadêmico, é muito importante para fomentar essas discussões e trazê-las para o público. A Semana de Meio Ambiente ocorre até o próximo dia 7. Para mais informações, entrar em contato no Unifeg pelo telefone 3551-5267. A exposição Cantos do Meu Canto traz cerca de 30 trabalhos do pintor Henri Vitor. Confira no próximo blog. Música Toca, som e instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 5 vezes no cartão. Toca, som e instrumentos, Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681, telefone 3551-2061. Toca, som e instrumentos, Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681, telefone 3551. Toca, som e instrumentos, Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681, telefone 3551-2061. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado sair para uma festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Aqui no Guaxupé Country Club, você encontra atividades para os associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das seis às vinte e duas horas, aos finais de semana, das seis às dezenove horas. Venha conhecer o único clube na região com esportes radicais, como tirolesa, arborismo, paredão de escalada e pista de mountain bike. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Guaxupé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Guaxupé. A exposição Cantos do Meu Canto traz cerca de 30 trabalhos do artista Henri Vitor e poderá ser visitada até o dia 8 de junho, das dez às vinte horas, no Teatro Municipal. É a quinta vez que o artista expõe em sua terra natal. Guaxupéano radiado em São Paulo, Henri Vitor tem 50 anos de carreira artística e se tornou um dos principais nomes da pintura knife no Brasil. Eu sou um apaixonado por Guaxupé. E quando eu soube que eu vinha fazer a exposição aqui pela quinta vez, junto com a aniversidade da cidade, eu me senti um cara privilegiado. Porque eu acho que é uma forma de dar um presente para a minha terra que nasceu do meu coração. E essa exposição é isso. É um reflexo, é um resultado de muito amor pela minha terra, pelo meu trabalho, pela minha vida. O cenário rural é uma das principais características nas obras de Henri Vitor, que realiza trabalhos personalizados para grandes empresas de agronegócio. Mas o artista plástico destaca que para criar suas obras, ele simplesmente coloca suas histórias e seus sentimentos na tela. O meu projeto, quando eu sento no cavalete, quando eu sabia que vinha para Guaxupé, eu tentei resgatar pequenos momentos de Guaxupé. A catedral, Palácio das Águias, as coisas do meu tempo de menino, o tempo que eu pinava a pipa, o tempo que eu saia correndo até da bola. É isso que eu tentei trazer para o meu trabalho. Henri Vitor aproveitou o momento para deixar um recado para todos aqueles que têm vontade de seguir essa carreira. Tudo é possível, mesmo que você não tenha experiência. É só preciso ter persistência e garra. Ontem eu fui a alguns lugares, as pessoas, oi Henri Vitor, me chamando pelo nome, pessoas que eu nunca vi na minha frente. Aí a mulher falou, nossa, você é famoso no Brasil inteiro. Sabe, eu acho que com 78 anos eu deixei algumas sementes espalhadas por aí. É possível fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha experiência. Basta dedicação, interesse, ânimo. Porque eu acho que se você tiver dedicação, você faz até um foguete para ir para a lua. A semana de comunicação acontecerá no próximo dia 12 de junho. Confira no próximo bloco. O residencial Vale da Mata em Guaxupé chegou até você. Viva em um bairro com ótima localização, próximo de pontos estratégicos e do centro do município. Com obras aceleradas, a oportunidade de fazer um ótimo investimento chegou. Aproveite, temos condições flexíveis de aquisição como as parcelas balão, que prometem facilitar sua compra. Estamos à sua espera para fechar esse ótimo negócio. O residencial Vale da Mata é uma realização? Jodil Empreendimentos. Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute num bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Mineiro fala uai, trembão sou, inte. Mas ao falar de saúde, não tem gíria nem dialeto. Ele fala Unimed direto. Porque Unimed é a maior cooperativa médica do país. É qualidade que não se contradiz. A partir de três pessoas, produtor, funcionário ou encarregado, a Unimed atende a todos com cuidado. Porque pra nós, seu trabalho vale mais. Com planos perfeitos para produtores rurais, peça Minas Gerais. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. 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 Vem. Pode confiar. Esse tem qualidade. Não te deixar na mão. São Paulo Minas. Vai. Pode relaxar. Aqui tem mais conforto. Esse é o melhor posto. Posto São Paulo Minas. É dedicação. Posto São Paulo Minas. Tem tradição. Posto São Paulo Minas. Acesse sãopaulominas.com.br Posto São Paulo Minas. Empório da Cerveja. Fazendo sua festa com a comodidade que você merece. Aqui você encontra uma linha completa de cervejas, whiskeys e vodkas. E ainda dispomos de uma variedade de descartáveis. Temos aluguel de mesas, cadeiras e freezers. Quer agilidade e compromisso? Então diz que cerveja. 3551-2404. Empório da Cerveja. A cerveja mais gelada da cidade. Direto da nossa câmera fria pra você. O Unifeg vai promover Semana da Comunicação no próximo dia 12 de junho. E para dar mais detalhes, eu estive presente com a aluna de Publicidade e Propaganda, Jéssica Silva, que nos traz mais detalhes. Dia 12 de junho vai ser a abertura da Semana da Comunicação aqui do Unifeg. Para dar mais detalhes, eu converso agora com a Jéssica, que é aluna do Unifeg. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Jornal TV Sul. O que vai ser esse evento? A Semana da Comunicação 2017 é uma junção da publicidade com uma ação ambiental. A gente quer mais do que ter ações ambientais. Quer incentivar novas atitudes, incentivar novas movimentações e tal. E ensinar as empresas, os publicitários a comunicar as ações ambientais da melhor forma possível. Qual a programação desse evento? A gente vai ter na segunda-feira, dia 12, uma mesa redonda, que vai ser mediada pelo Reitor Artus. E aí, depois na terça e na quarta, nós temos palestras mais voltadas para a publicidade, mas todas com um fundo ambiental. Teremos mídias digitais, teremos também um profissional de criação 3D, vai estar bem bacana. Jéssica, quem pode participar desse evento? O evento é aberto ao público, a gente quer convidar, inclusive, o pessoal todo da cidade para participar. Quem tem interesse no curso de publicidade, os publicitários que trabalham na área, os formados. Então, a gente quer convidar, principalmente, os estudantes para participar com a gente nos três dias de evento. Após o intervalo, confira a previsão do tempo em Goxupé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inglês choque, ninguém merece. No CNA, você tem portal do aluno e professores online para tirar dúvidas e praticar seu inglês. Ninguém tem o que o CNA tem. Você está assistindo Jornal TV Sul, oferecimento residencial Vale da Mata. Seu novo endereço em Goxupé está aqui. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços. Para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Fórmula Certa. Mais do que cuidar do meio ambiente, é preciso inspirar novas atitudes. Quer saber mais? Acompanhe. Inovação tecnológica. Eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cocho Pé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cocho Pé. No dia 16 e 17 de junho, semana do feriado de Corpus Christis, será realizada a primeira feira do Terno de Paraguaçu. Há uma grande expectativa por conta da população e dos fabricantes de ternos, já que a roupa social masculina é o setor que mais gera empregos no município. E a cada ano, tem se tornado referência de qualidade e variedade no mercado brasileiro. A Feira do Terno terá sua abertura oficial no dia 16 de junho, às 9 horas, e sua programação se estenderá até o dia 17. Mais informações pelo site www.feiradoterno.com.br Confira a previsão do tempo para a Cocho Pé. Para esta terça-feira, sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura mínima é 16 e a máxima gira em torno dos 26 graus. A Caixa Econômica Federal pagou o saque do FGTS nativo até o dia 16 de maio. Foram pagos aproximadamente R$ 24 bilhões para trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto. O valor pago nas três primeiras fases equivale a aproximadamente 84% do total inicialmente previsto, que é de R$ 29 bilhões para as etapas já liberadas até o momento. Na madrugada de hoje, os moradores do centro da cidade de São Sebastião do Paraíso passaram por momentos de medo. Tiros foram ouvidos pela população. Os bandidos explodiram os caixas eletrônicos do banco mercantil que fica na praça Comendador José Honório, no centro da cidade. Segundo testemunhas, foram utilizados dois veículos, sendo um branco e outro preto. Aproximadamente oito homens, os policiais chegaram ao local e trocaram tiros com os autores das explosões. Um sargento da polícia militar ficou ferido no rosto. Os suspeitos fugiram em sentido ao estado de São Paulo e toda a região foi cercada na tentativa de prender os autores. O valor que foi furtado pela agência ainda não foi divulgado. No próximo bloco, confira a cidade de Postos de Caldas e inicia voos para Belo Horizonte. O residencial Vale da Mata em Guaxupé chegou até você. Viva em um bairro com ótima localização, próximo de pontos estratégicos e do centro do município. Com obras aceleradas, a oportunidade de fazer um ótimo investimento chegou. Aproveite, temos condições flexíveis de aquisição como as parcelas balão, que prometem facilitar sua compra. Estamos à sua espera para fechar esse ótimo negócio. O residencial Vale da Mata é uma realização Jodil Empreendimentos. Participe do primeiro Velocross de Guaxupé, dias dez e onze de junho. Está na Avenida Dona Floriana, um show de adrenalina e coragem. Primeiro Velocross de Guaxupé, troféus do primeiro ao sétimo colocados nas principais categorias. Praça de alimentação, infraestrutura completa, organização e cronometragem, Guaxupé Racing e Asfalto Zero ponto com. Primeiro Velocross de Guaxupé, dias dez e onze de junho. Evento Beneficente. Apoio. Prefeitura de Guaxupé. Patrocínio. TV Sul. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, não posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor. Em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute num bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Todos os domingos, aqui na TV Sul. Transmissão ao vivo da Santa Missa, diretamente da Catedral de Nossa Senhora das Dores, a partir das 6 horas da tarde. Você não pode perder esse momento de celebração da fé. Aqui na Banca da Sandra, você encontra jornais, revistas, recargas e chips para celular. E tudo isso acompanhado de várias conveniências, para melhor atender você. Venha nos fazer uma visita. Banca da Sandra, muito mais do que uma banca de jornais e revistas. Praça da Feira, telefone 3552-0817. Foi realizado o voo inaugural de Poste Caldas. O secretário de governo, Daer Cunha, e o deputado estadual, Ulisses Gomes, vieram no voo acompanhados pelo vice-prefeito Flávio Faria e o vereador Lucas Arruda. O voo que saiu de Belo Horizonte às 2 da tarde, chegou a Postos de Caldas por volta de 3h30 e recebeu o batismo dos caminhões do Corpo de Bombeiros. E para inaugurar o voo regular no município, o secretário de governo, Daer Cunha, veio até a cidade neste avião, um Cessna 210, com capacidade para 9 passageiros. Nós já atendemos Varginha, Pusolegra, atendemos Manhuaçu, atendemos Teoflotone e outras regiões do estado. Com certeza, incluir Postos de Caldas é uma tarefa importante para nós consolidarmos a aviação regional em Minas Gerais. Na aeronave, além do secretário, estavam o deputado estadual Ulisses Gomes, o filho, o vereador Lucas Arruda e o vice-prefeito Flávio Faria. Apesar do pouco tempo de viagem, deu tempo de conversar sobre investimentos para a cidade. Hoje se torna realidade, agora um outro desafio é que essas linhas aéreas, elas permaneçam em Postos de Caldas, mas é um momento importante e esperamos que isso possa trazer mais desenvolvimento para a Postos de Caldas. Já em terra firme, todos foram recepcionados pelo prefeito Sérgio Azevedo e outras autoridades. Os voos diários funcionam da seguinte forma. Saída de Postos de Caldas às 8 horas da manhã, segunda, quarta e sexta com escala em Pouso Alegre, terça e quinta com escala em Varginha. Os preços de segunda a quinta são de R$ 550,00, já na sexta-feira R$ 600,00. Já os voos com saída de Belo Horizonte acontecem a partir de 3h30 da tarde, segunda, quarta e sexta com escala em Pouso Alegre, terça e quinta, 3h40 com escala em Varginha. Já os preços para estes voos são de R$ 450,00, de segunda a quinta-feira, na sexta-feira R$ 500,00. Os valores chegaram a assustar algumas pessoas, mas podem mudar dependendo da demanda. Qual que é a intenção? A intenção é colocar para funcionar e de repente se a demanda for aumentando, pode até ter algum estudo para abaixar essa passagem. Mas se você fazer uma pesquisa, por exemplo, hoje, para ir de Campinas a Belo Horizonte, uma pesquisa feita ontem, estava na faixa de R$ 1.000,00, R$ 1.200,00. Então o valor estava o mesmo preço daqui, e sem precisar de fazer o deslocamento para Campinas. Então aquele voo mais urgente, de repente ele é o mesmo custo de ir para Campinas sem precisar de todo esse deslocamento. Então a princípio ele vai atender algumas demandas e com o tempo a gente espera que se a demanda for realmente grande, esse preço de repente possa até ter uma diminuição também. Reservas de passagens e informações pelo site www.voiminas.com.br A edição do Jornal TV Sul dessa terça-feira, 6 de junho, termina aqui. Sugestões de reportagens e denúncias, entre em contato com a nossa produção através do telefone 3551-7458 ou pelo WhatsApp 98833-7458. E lembrando que ainda hoje, às 19h30, temos especial turismo inédito, às 20h, guia de compras e às 20h30, terça-feira da Santa Chagas. Fique agora com a nossa programação e até amanhã. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri